Fala pessoal, bom dia, voltando aqui com mais um vídeo, vídeo de hoje pessoal, estou aqui no supermercado de genésio, hoje tem promoção aqui na quarta-feira verde, 27 de nove de 2023 Olha aí pessoal, o chuchu está 199, chuchu, e aqui é 24 horas, não fecha não Vamos ver a beterraba quanto é que está 199, cebola 299 Vamos ver a batata 299 a batata Tá bom, tá pessoal, as preços aqui Vamos ver o ovo ali quanto é que está Olha o ovo aí, 9,99 A bandeja com 20 unidades Tá bom né, no caso 20 reais vai dar 40 euros Olha aí a mandioca quanto é que está 2,89 Hoje é quarta-feira verde aqui no supermercado de genésio Vamos ver a tomate quanto é que está aqui A tomate está 5,79 5,79 Tá bom o preço Lá ainda estava pagando 7,8 reais Vamos ver a cenoura aqui, quanto é que está A cenoura está 5,79 Pimentão está 9,99 Pimentão não, está bonito Berinjela 6,69 Vamos ver a batata 2 Vamos ver a batata 2 Quanto é que está aqui Batata 2 está 4,99 Vamos ver Pepino 4,99 Pepino Tá legal os preços aqui Tá bom os preços Quase igual aos preços da feira Olha o quiaba aí pessoal 3,79 o quiaba Machixe 10,99 Machixe Tá bom tá Beterrabo 1,99 Isso aqui é feijão de corda A vagina é 12,39 Vou contar os preços Abacate 5,79 Agora o abacaxi está um pouco caro O abacaxi está 11,59 Abacaxi é caro aqui no sul Vamos ver o maracujá quanto é que está 14,89 O maracujá O quilo O limão O limão está 6,69 Tá bom tá pessoal O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal Quem estiver chegando aí Deixa aquele like Compartilha se dá Com os amigos Com a família Beleza Vamos ver a banana Quanto é que está lá A banana na mica Está 3,99 3,99 E a prata Está 4,99 E só coisa de primeira Aqui nesse supermercado Aqui do Genésio Só coisa de primeira Vai ser um videozinho curto Pessoal Vou encerrar por aqui Até o próximo video Se Deus me encerra aqui Valeu Meu Deus Tchau Tchau